Amigos e amigas de União da Vitória, sou o deputado federal André Vargas. Atuei em Brasília para a instalação no Instituto Técnico Federal na cidade. É uma nova instituição que vai gerar empregos e conhecimento. Saiu no último dia 20 o início das obras, com investimentos iniciais de R$ 4 milhões. Quero estar ao lado do prefeito Pedro Ivo para liderar o processo de desenvolvimento. Por isso, dia 7 de outubro, vote 13. Pedro Ivo, prefeito.